Blob Talk Radio 041-3262-0100 ou 041-9974-4443 com o Sr. Edui E-D-U-Y Repetindo 041-3262-0100 ou 041-9974-4443 Aqueles que já estão inscritos por favor entrem em contato com o Sr. Edui porque eu preciso do número dos seus passaportes Outro aviso Na quarta-feira, 1º de agosto às 19h haverá na sede da E-Realizações em São Paulo, na rua França Pinto 498 o lançamento dos meus livros A Dialética Simbólica e O Futuro do Pensamento Brasileiro O Futuro do Pensamento Brasileiro é uma reedição bastante aumentada do livro que foi lançado pela Faculdade da Cidade Eu creio que uns 4 ou 5 anos atrás A edição está quase o dobro do tamanho E a Dialética Simbólica é uma coletânea de trabalhos curtos realizados ao longo de 10 anos aproximadamente sobre vários pontos específicos que eu fui tentando esclarecer à medida que me parecia necessário antes de me aventurar em questões mais gerais Então tem ali alguns escritos que inclusive já foram publicados em edições pequenas como os gêneros literários por exemplo que depois desapareceram não tem são livros que estão completamente esgotados há muitos anos esses livros estão reproduzidos esses textos estão reproduzidos lá O Símbolos e Mitos no filme Silêncios Inocentes também está lá e assim por dentro tem vários vários trabalhos curtos Muito bem Também na E-Realizações Na próxima quarta-feira 25 será transmitida às 20 horas a próxima aula por videoconferência do Seminário de Filosofia Também na E-Realizações Rua França Pinto 498 em São Paulo Mais um outro aviso Ah, inscrições para o Seminário de Filosofia Telefone 011-5572-5363 Um outro aviso Está sendo inaugurado aí um site muito interessante chamado www.faroldademocracia.org www.faroldademocracia.org Eu tenho feito algumas gravações que são transmitidas por este site A primeira já está no ar Vocês podem descarregar e ouvir ou ouvir direto na internet como queiram Então isso já está no ar www.faroldademocracia.org Ouçam lá e depois conversaremos sobre este site mais na semana que vem Muito bem Vamos aqui Tem uma primeira carta aqui do Leandro Silva de Oliveira Neto Ele disse Se puder responda no blog Talk Radio Apesar de ser contra a legalização das drogas tenho dificuldade em defender a minha opinião quando deparo com pessoas que dizem que a legalização das drogas seria a melhor opção porque acabaria com o tráfico e toda a violência que vem junto com ele E como o álcool e o tabaco são legalizados seria hipocrisia não legalizar as outras drogas Ele disse Muito bem Aí a questão é realmente simples Em primeiro lugar se você legalizar as drogas você terá que anistiar junto com elas todos os crimes cometidos em função do tráfico de drogas nos últimos 30 anos Não tem sentido desde que o comércio se transformou em legal você agora começar a prender os traficantes Não tem um único traficante que não esteja culpado de crimes de homicídio sequestro etc São milhares de crimes No Brasil acho que metade dos crimes estão cometidos porque tem alguma relação com droga Então se você legalizar as drogas mas não anistiar os camaradas então você começou automaticamente uma guerra uma guerra que desta vez será contra o tráfico legal Isso certamente resultará na criação de um tráfico ilegal ainda mais intenso Se você legalizar as drogas e ao mesmo tempo anistiar os traficantes acontece que você estará dando a eles praticamente um monopólio do comércio legal Por quê? Porque eles já tem toda a rede de distribuição os pontos de venda etc Ninguém vai poder concorrer com eles nesse negócio Então você terá premiado com o comércio legal a casta de bandidos mais perigosa mais assassina que já houve na América Latina e imediatamente se transformarão numa nova classe dominante Se é isso que vocês querem então façam imaginar que premiando essas pessoas você vai estar acabando com o banditismo é a ideia mais idiota que já houve Em segundo lugar quem disse que existindo um comércio legal você acaba com o comércio ilegal Você não vê em toda toda esquina de São Paulo tem gente vendendo cigarro do Paraguai Quer dizer o comércio legal nunca foi obstáculo ao comércio ilegal Essa é uma ideia perfeitamente idiota e injustificada Em terceiro lugar o grande interessado na legalização é o Sr. Jorge Soros que já está comprando metade da Bolívia metade do território da Bolívia já está comprando Então você percebe que o indivíduo quer entrar no comércio da droga Para isso ele vai ter naturalmente que entrar em acordo com o Farc com os outros traficantes como ele já está entrando Então o que você vai fazer você vai criar uma revolução na América Latina criar instantaneamente do dia para a noite uma nova classe dominante e as pessoas se tornarão altos capitalistas pessoas respeitáveis que então terão anistiados todos os crimes que tem cometido ao longo dos últimos 30 anos Agora se você legalizar as drogas e não anistiar os crimes então começa a guerra Em segundo lugar a resposta a isso é também você verificar o que aconteceu na Holanda a Holanda hoje tem 30% da população inutilizada por drogas o pessoal legalizando as drogas vai diminuir o consumo que nada aumentou muito junto com o consumo veio o banditismo da Holanda o banditismo a quase zero subiu pra caramba então todas as experiências realizadas nessa teoria são absolutamente desastrosas Agora a comparação com o cigarro é inteiramente absurda você já viu um sujeito dizer que o camarada cometeu um crime ficou louco matou a mulher porque ele fumou um cigarro fumou um cigarro em Hollywood ficou louco estrangulou a mulher você já viu isso o cigarro não provoca um comportamento antissocial e a bebida só provoca um comportamento antissocial em casos absolutamente patológicos a bebida em si não causa nenhum comportamento antissocial mas a cocaína causa quer dizer a cocaína bloqueia funções perceptivas importantes e faz com que o indivíduo se torne amoral automaticamente o sujeito cheirou a cocaína no instante seguinte ele tem a impressão de que ele é o super homem de que ele pode tudo de que ele está acima do bem e do mal esse é o efeito imediato de uma cheirada não é efeito cumulativo agora álcool para chegar a fazer um dano desse o sujeito vai beber durante muitos anos muita coisa tá certo e existem pessoas muitas pessoas que bebem bastante e que continuam tendo uma conduta social perfeitamente normal o que com a cocaína é impossível porque o efeito psicológico antissocial da cocaína é imediato o sujeito cheirou a primeira vez ele já está com as ideias esquisitas na cabeça ele já acha que pode faz acontece então a comparação é totalmente absurda são pessoas que raciocinam a partir de palavras a partir da hora que você chamou tudo isso de droga então acho que é tudo a mesma coisa agora até com relação ao cigarro isso aí é absurdo o sujeito o cigarro faz mal eu digo olha espera um pouquinho se você pegar 20 marcas de cigarro você vai encontrar 20 composições químicas completamente diferentes então se a coisa ele diz o cigarro faz mal ele está falando que o universal o universal abstrato chamado cigarro tem um efeito químico o universal abstrato não pode ter efeito químico algum quer dizer só o que pode fazer mal é esta substância esta combinação específica de substâncias que tem este e este e este efeito e aliás essas pesquisas com relação a cigarro isso é tudo uma empolhação o antitabagismo é a indústria a mais porca a mais canalha que já apareceu no mundo porque é tudo falso aqui nos Estados Unidos por exemplo eles alardeiam que moram 400 mil fumantes por ano é verdade moram 400 mil fumantes por ano porque eles moram exatamente na mesma idade do restante da população esse negócio de que o cigarro vai diminuir a sua vida em média dois anos três anos isso é tudo furado acompanha no site www.forces.org e você vai ver lá as pesquisas que não são divulgadas organizações como a ONU como a Organização Mundial são organizações criminosas que estão aí só para tirar dinheiro dos governos e não prestar serviço nenhum então está lá as pesquisas que eles mesmos fazem e eles não divulgam eles só divulgam o que coincide com a causa antitabagista por exemplo esse dado que eu acabei de lhe dar a respeito da mortalidade de 400 mil por ano isso aí é da própria Organização Mundial da Saúde então isso eles colocam só na publicação técnica quer dizer a idade dos caras que é idêntica a idade dos outros na média da população eles guardam para a publicação técnica e para o povo eles morrem 400 mil fumantes por ano eles são todos um monte de bandido ai 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 vamos ver aqui o que mais aqui Davi Carvalho na Folha Ilustrada de Sábio estava propagando essa nova onda de livros ateus militantes que agora chega ao Brasil traduzido com as obras de Hitchens e do nosso amado Dawkins outro dia em uma livraria viu o tal livro negro do cristianismo olha exatamente como eles fizeram no dia seguinte eles fizeram o livro negro do capitalismo saiu o livro negro do comunismo eles imediatamente tem uma contra propaganda porque para eles é tudo propaganda então para alcançar uma quota de mortos no capitalismo semelhante ao ao comunismo o que que eles fizeram atribuíram ao capitalismo primeiro todos os mortos da guerra civil espanhola segundo todos os mortos da segunda guerra mundial a base é fácil quer dizer você atribua o capitalismo praticamente todas as mortes que ocorreram no mundo então daí o capitalismo fica parecendo tão mal quanto o comunismo os autores disso e divulgadores no Brasil como o seu Emir Saider tem que estar na cadeia porque isso aí é estelionato eu não li ainda o livro negro do cristianismo mas eu posso apostar que foi feito na mesma base eu vou comprar essa droga e vou examinar agora eu já estou com o saco cheio de denunciar esta coisa e ver que essas coisas passam impunes porque isso aí é propaganda enganosa a pessoa que faz uma coisa dessa ela tem que ser acionada judicialmente você vai prestar satisfação aqui agora pergunto eu cadê os cardeais cadê os bispos porque que não se o sujeito faz uma propaganda enganosa contra a igreja e ninguém reage então o resultado sai de graça é até premiado entendeu então se um ataca e o outro não defende bom já ganhou a guerra Lenin dizia que quando você fez o adversário perder a vontade de lutar você já ganhou então no caso da igreja é isso pessoal aliás a igreja tem infiltrado de comunistas acho que tem 80% dessa CNBB é tudo comunista então o que que faz você do lado de fora você ataca e do lado de dentro você infiltra gente que não defende que está lá para fazer de bonzinha até para afagar passar a mão na cabeça do adversário então daí fica fácil tá certo então vamos ver essa porcaria do livro negro do cristianismo mas eu lhe asseguro que somente o comunismo sozinho o comunismo matou muito mais gente do que todas as guerras de religião ocorridas ao longo de toda a história humana tá certo isso é uma onde quem faz o estudo mais sistemático mais abrangente a respeito desse negócio de genocídio é um professor da unidade da universidade do Havaí chamado r.j.rummel r-u-m-m-e-l procura esse nome no google e você vai cair na página dele então ele a esse estudo ele denomina democídio já não é nem genocídio que genocídio dá vamos ter uma ideia mais como é que se diz comunidade no sentido racial ele trocou por democídio que é a extinção de populações e ele colhe tudo quanto é estatística do mundo você vai lá e confere se você somar todas as guerras de religião e mais todas as epidemias terremotos pestes etc que teve ao longo da humanidade da história humana inteira no mundo inteiro não dá pra comparar com o comunismo agora presta atenção os caras que fazem coisas como esse livro negro do cristianismo etc bicho isso é tudo profissional pago tá certo eles vivem disto são agentes de influência são propagandistas e mentem com um cinismo ilimitado mas ilimitado sobretudo mentem na base vamos dizer do jogo de palavras por exemplo aí tem um idiota que escreve na folha né que diz assim ah as religiões são o maior fator de violência no mundo né daí você diz pra ele assim mas olha aqui meu amigo as ideologias ateísticas e materialistas mataram infinitamente mais gente do que todas as guerras de religião haviam no mundo inteiro daí sabe o que o cara responde diz é eu considero essas ideologias como religiões então quer dizer você muda o significado da palavra e daí você pode provar qualquer coisa o que pode fazer com o sujeito do teu nome chama-se Helio Schwartzman Helio Schwartzman tu é um charlatão porque quem faz isto está enganando o leitor você está entendendo você não devia ser autorizado a escrever nem em jornalzinho de gremio de escola nem o que faz isto que pode provar que as religiões são o maior flagelo embute no termo religião as ideologias ateísticas e materialistas porra como é que a gente pode aguentar uma coisa dessa olha tem um outro sujeito aqui chamado João né que ele diz o seguinte conheci você pesquisando René Gerardo comecei a ler o seu livro Jardim das Aflições e estou gostando porque é um livro esclarecedor naturalmente porque gostei e interessei em me saber mais sobre o seu trabalho nessa procuro ouvir o seu talk show surpreendi-me a ouvir vários palavrões tal como vai tomar no cu etc nesse sentido gostaria de saber o porquê tá vendo João o porquê é esse por que que tu quer que eu discute educadamente com um filho da puta desse você está entendendo eu discuto educadamente com gente honesta com vigarista não não é uma questão de divergência de ideias pelo amor de Deus isso não é divergência de ideias isso é empulhação e o cara sabe que é empulhação quer dizer olha eu já tenho examinado lido e enfrentado essa gente faz anos só que o seguinte meu saco estourou eu fui educado até onde dava não dá mais você tá entendendo então o que que é pra fazer com esse artigo é que você é Helio Schwartz pega esse artigo e enfia no cu isso é a coisa mais educada que eu posso dizer pra ele não vou aceitar discussão educada mas de jeito nenhum de jeito nenhum porque a especialidade dessa gente é a coisa pérfida por exemplo o jeito que escreve você escreve um artigo muito educado e menciona você e no meio lá acusa você de nazista ou de homofóbico que é do curso de dois crimes se quer que eu responda o que tá nazista é a puta que eu pariu homofóbico é o cu da sua mãe eu não posso dar uma resposta educada a duas falsas imputações de crime e eu também não posso processar individualmente todos os canalhas que fazem uma coisa dessa então responder educadamente a isso é você legitimar a prática de um crime contra você mesmo ora eu nunca acusei ninguém de crime que eu não pudesse provar agora você quer que eu aceite que esse pessoal faça isso e que eu responda educadamente isso é uma camisa de força isso é um jogo pérfido destinado a amarrar a nossa mão tornar-nos impotentes e nos subjulgar a prepotência desses canalhas que querem carimbar os outros do que bem entendam e nunca ter uma resposta à altura entende então note bem se amanhã depois me processarem e o juiz vier por cima de mim com uma coisa dessa eu o mando tomar no cu dentro do tribunal e se tiver a proposta na cadeia eu vou pra cadeia porque aí como dizia o Graciliano Ramos numa época dessa um lugar de gente honesta é na cadeia os outros estão aonde? eles estão no parlamento estão na presidência da república estão no ministério estão na CNBB você tá entendendo? é aí que estão tá cheio de filha da puta olha a paciência acabou a minha paciência já acabou olha eu tô ficando velho um dos privilégios da velhice é não precisar respeitar mais ninguém o sujeito não vai chegar pra mim e dizer respeito os meus cabelos brancos ou respeito os meus pentelhos brancos pô eu já tô velho eu não quero manter a paciência com essa porra porque quando eu era jovem eu era educado mesmo quando a pessoa falava absurdo eu era um cara humilde eu respondia tudo por quê? porque eu era jovem agora não sou mais eu respeitava os mais velhos agora não há mais velhos para respeitar você tá entendendo? quando tem velho só tem velho canalha você tá entendendo? o que que é isso? aparece o seu Marco Marco Aurélio Garcia tá lá cheio de cabelo branco vou respeitar os cabelos brancos desse merda? o que que é isso? porra o sujeito mora aquele bando de gente o negro fica fazendo top top e o outro fazendo fuk fuk e quer que eu respeite? quer dizer mandar tomar no cão um negro desse é ser demasiado atencioso porque era pra lhe dar uns tapas na cara uma cuspida no olho você tá entendendo? olha tem gente aí na linha vamos ver alô alô olavo eu olavo rafael aqui de salvador tudo bem? tudo bem rafael olavo mudando aí um pouco de assunto eu tô lendo aqui o livro a ética nicúmaco cheguei ao seu final e ele fala qual que é? peraí eu não entendi o livro de aristóteles sobre a ética ah sim sim aí no final ele fala da contemplação e eu li um texto seu sobre a contemplação amorosa eu queria que você comentasse aí em que medida os conceitos se aproximam e se distanciam e outra coisa que você comentasse aí a morte da CM e eu vou sair da linha porque pra não gastar a ligação ah foi muito bem aliás as pessoas que ligam eu peço por favor ligam faz a pergunta e sai da linha pra não ceder lugar pros outros se não atrapalha então faz muito bem obrigado pela sua pergunta vou tentar responder brevemente beleza tchau 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 então muito bem Aristóteles coloca a atividade contemplativa cognitiva de tipo contemplativo no topo da inteligência humana mas em parte alguma ele fala algo sobre a técnica sobre o conteúdo mesmo da experiência contemplativa esse texto meu que se chama da contemplação amorosa que todos podem encontrar no meu site tá certo ele esclarece um pouco mais das condições intelectuais e psicológicas requeridas para o conhecimento contemplativo agora fala contemplação o pessoal já pensa um negócio místico então não é bem assim é eu talvez num outro programa eu possa até explicar isso com mais mais atenção mas de qualquer modo veja uma distinção elementar você pode fazer facilmente essa experiência você deita na sua cama fecha os olhos e começa a prestar atenção nos ruídos todos os sons que chegam até você se houve uma buzina se houve um passarinho cantando o ronco da geladeira etc você está percebendo que nesta atividade você está puramente passivo e receptivo agora em seguida você pode fazer um outro exercício para você contrastar você fecha os olhos imagina um fundo totalmente preto e ali você imagina um pontinho branco em seguida você faça esse pontinho branco se deslocar à direita formando uma linha branca depois de uma certa distância faça um ângulo reto e desça com a linha e vai formando um quadrado presta atenção esta atividade mental é puramente construtiva num caso você está recebendo o que vem de fora isso aí vamos dizer esses dois exercícios são sugeridos num livro maravilhoso de um autor chamado Narciso Irala que é um controle cerebral e emocional só que ele dá esse exercício para fins terapêuticos eu uso os mesmos dentro de um outro contexto para fins cognitivos para você aprender a distinção entre o que é perceber está certo que é uma atividade contemplativa está certo e o que é você criar ou montar está certo ou construir mentalmente a quase totalidade das pessoas que eu conheço e estou falando disso não de gente do povão mas de formadores de opinião não são capazes sequer de perceber essa diferença que o seu jeito não percebe quando ele está escrevendo sobre algo que ele percebeu e quando é uma construção mental criada por ele nem isto os idiotas percebem por exemplo o negro que diz eu incluo as religiões eu incluo as ideologias materialísticas na roda de religiões isso não pode ser percebido nos fatos de maneira alguma isso tem que ser criado mentalmente mediante um arranjo que você tem que ter uma alteração de significado de palavra para se adaptar um propósito seu então vamos dizer isso não é uma atividade perceptiva o senhor não percebeu isso ele está criando está montando isso está certo ora ao longo do tempo está certo você começa a ver que muitas coisas que normalmente nós aprendemos por método construtivo mais ou menos como você monta uma demonstração geométrica ou como você monta uma figura geométrica muitas dessas coisas depois de você tê-las montado por este método geométrico construtivo aí você pode contemplá-las do mesmo modo vamos dizer que o arquiteto que constrói um edifício uma obra de arte uma catedral por exemplo depois de construído ele pode contemplá-la toda de uma vez está certo e ele pode como ele conhece todos os pontos da construção os lugares os ângulos etc de certa maneira ele pode perceber simultaneamente aquele edifício com todas as suas direções e desde muitas perspectivas simultâneas então aquilo que era objeto de construção se torna por sua vez objeto de contemplação essas coisas que deveriam ser ensinadas o que eu estou falando não são doutrinas são técnicas se o sujeito não sabe essas técnicas ele não sabe é merda nenhuma de filosofia isso quer dizer que todos os professores de filosofia do Brasil é tudo empulhador eles não tem a menor ideia do que é técnica filosófica ele não sabe sequer distinguir percepção percepção de construção sabe talvez o conceito mas ele não sabe fazer isso na prática porque ele não percebe quando ele está expressando uma percepção e quando ele está construindo por exemplo um raciocínio por exemplo no Brasil tudo que você fala as pessoas dizem que são argumentos argumentar é construir uma demonstração uma prova construir bem ou construir mal agora quando você está descrevendo um fenômeno que você observou você não está argumentando porra nenhuma e as pessoas acham que é tudo argumentado vamos discutir argumentado não, peraí argumentação é depois do conhecimento perceptível é depois da percepção do fato quando a atividade construtiva da mente é muita você entra em uma espécie de delírio você não tem mais percepção você não tem mais tempo para ter a percepção então essas coisas todas eu acho que tinha que ser ensinado desde o ginásio eu pretendo nas minhas aulas se eu tiver tempo dar um breve curso de metodologia filosófica que pode ter certeza a metodologia começa com exercícios para a pessoa perceber coisas desse tipo por exemplo ou por exemplo aprender a dar o nome dos seus estados interiores das suas várias emoções uma parte da pessoa que eu conheço não sabe distinguir direito por exemplo você tem ciúma tem inveja você tem rancor ou ressentimento eles confundem tudo porque você não sabe sequer o nome dos componentes da sua psique não consegue identificar isso na prática então são pessoas que estão como que bêbadas estão fora da realidade quando fala realidade hoje em dia quando se fala realidade o sujeito é que ele coincide com a opinião dele ele pensa isso porque ele está num mundo inteiramente construtivista ele não tem percepção ele não sabe perceber e narrar a percepção descrever a percepção então acha que de fato é tudo uma questão de ideias de opiniões etc daí cai no relativismo e bom mas isso aí é o caminho da estupidez quanto à morte do Antônio Carlos Magalhães você vê uns anos atrás o pessoal descrevia o Antônio Carlos Magalhães como uma liderança todo poderosa eu já avisava naquele tempo Antônio Carlos Magalhães para destruir o Antônio Carlos Magalhães o PT não levaria mais de 5 minutos para destruí-lo e desativá-lo você vê agora o Magalhães chegou a ter a bancada de lá chegou a ter 200 deputados agora tinha 9 tá certo quer dizer que quebraram as pernas do homem definitivamente e evidentemente com a idade que ele estava a derrota é uma coisa terrível tá certo até que ele durou muito depois disso durou ainda tentou lutar um pouco mas por que que foi tão fácil destruir o Magalhães por que o Magalhães tinha popularidade ele tinha eleitorado mas ele não tinha militância organizada e esta é a grande ilusão no Brasil eles confundem vamos dizer o PT eleitorado que tem popularidade com o poder de um partido que tem militância organizada se reunindo todo dia conversando todo dia participando todo dia entendeu então olha contra uma militância só outra militância eu tenho dito isso para esses idiotas do PFL como já é um partido democrático eu estou dizendo isso há 10 anos os caras não entendem acham que são políticos então ô senhor Bonal o senhor não é político coisa nenhuma o senhor é um amador para ser político tem que estudar meu amigo saber como é que as coisas funcionam você não pode se opor a uma militância mediante um público um eleitorado está confundindo política com marketing você está entendendo por exemplo se você está fazendo marketing e lançou um produto na praça você não vai querer que as pessoas trabalhem para o seu produto você quer apenas que elas o comprem compram uma vez na vida você fabrica carros ele comprou um carro uma vez na vida pronto é o máximo que você espera dele mas em política o eleitor só trabalha para você uma vez a cada quatro anos você tanto mas a militância trabalha todo dia e fará o que você mandar então se você não cria militância para enfrentar militância você está liquidado agora quem no Brasil tem militância só os partidos de esquerda os outros raciocinam só em termos de marketing então não tem todos os partidos de direita PFL PP Raikopark não tem um político lá dentro só tem caipira você está entendendo você é um bando incompetente que deveria estar sentado aqui e perguntar sim professor o que é para fazer o dia que tiver a humildade para fazer isso eu lhes ensino alguma coisinha tá certo ora uma vez o PFL me chamou para o Rio Grande do Sul para fazer uma conferência chego lá não era uma conferência era um verdadeiro comício porque tinha três mil moleques candidatos a militantes do PFL virtuais militantes do PFL e botaram lá uma mesa de conferencista para falar para aquela molecada e eu falei você não pode reunir três mil moleques para você fazer uma conferência quando eu reúne três mil você faz um comício então eu vou ensinar para vocês como é que faz um comício então o que eu fiz eu não sou político não quero ser político odeio político mas eu sei fazer eu falei eu vou mostrar para vocês como é que você faz um comício tá certo então eu peguei desci da mesa fui lá no meio da molecada falei para eles e conversei como se fosse no comício fazendo pergunta e a molecada respondendo então como é que é tal coisa assim todo mundo é assim bom então é uma espécie de como é que se diz lição elementar agora nenhum comício os caras sabem fazer você está entendendo quando é que espera chegar esse pessoal do PT tem gente treinada tem gente treinada na União Soviética tem gente treinada na China tem gente treinada em Cuba está cheio de profissionais altamente gabaritados e fica essa coisa amadorística mercadológica idiota da parte desses caras de PSDB PFL pô vamos parar com isso vamos levar a coisa sério meu Deus do céu ou você cria militância ou desiste vai para casa tá certo ou vai para o túmulo que nem o Magalhães se você quer morrer morrer é a coisa mais fácil do mundo porra deixa os caras te matar você está entendendo agora o Magalhães no tempo que ele tinha poder ele podia ter criado uma militância se ele tivesse vamos dizer uma filosofia uma 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 doutrina política mas não era apenas uma liderança pessoal como a do Malufo em São Paulo eu olha vai procurar artigo meu no Globo você vai ver daqui eu disse daqui dois ou três anos esse pessoal vai estar ou na cadeia ou morto tá certo ou trabalhando para o PT mas dito e feito onde é que está o Collor agora tá puxando o saco da PTzada você está entendendo que poder tinha o Collor nenhum é apenas um caipira eu não sei o que que leva a sério essa gente no Brasil entre os direitistas conservadores chamam como quiser não tem um político estão todos vereadores do interior na melhor das hipóteses você está entendendo e é uma gente orgulhosa que acha que sabe e quando chega o Freire que estudou que conhece o negócio o que que eles querem fazer eles ficam com invejinha de você e querem mostrar que eles também são intelectuais então vão tudo a merda vocês estão tão ruins enquanto o PT tem alguém na fila aí vamos lá alô alô olá meu nome é Ellen e eu estou falando dos Estados Unidos e eu tenho uma pergunta tudo bem com você tudo certinho então tá bom eu tenho uma pergunta de um amigo meu do Brasil o nome dele é Carlos ele estava escutando um dos seus papos com o Yuri no YouTube e você realizou algumas críticas a respeito de Martin Heidegger e eu gostaria de saber na verdade ele gostaria de saber interessante para mim também qual sua posição sobre o filósofo e se você poderia indicar algum artigo seu onde você poderia estar explicando de uma forma melhor eu só gostaria de deixar claro que não é nenhuma crítica a gente só gostaria realmente de saber qual sua posição a respeito do filósofo tá bom obrigado pela pergunta Ellen vou tentar responder olha essa questão do Martin Heidegger analisei muitas vezes em aula deve ter gravações eu nunca escrevi tá certo a esse respeito tá certo mas basicamente o problema com Heidegger é o mesmo problema de Hegel quer dizer é um sujeito que tem um enorme talento filosófico um gênio filosófico mas é desonesto tá certo o Heidegger começou a carreira dele tá certo ele era de família católica ele acabou virando protestante porque era mais fácil pra subir na carreira na carreira universitária quer dizer o negro que já sacrifica a sua fé a sua carreira você vê que já começa com um negócio mais ou menos errado ao longo do tempo você vê que esse erro inicial ele acaba se abrindo como se fosse um ângulo né no começo perto ali da raiz é pequenininho mas a medida que vai se afastando é abrindo, abrindo, abrindo vira um rombo e o rombo aí do aí do do Heidegger toda esta questão que ele fala vamos dizer do sobre o ser a ideia de que o ser foi abandonado tá certo pela filosofia ocidental desde os pré-socráticos e que o pessoal só falava dos entes em primeiro lugar isso é mentira isso realmente não é assim é mais ou menos uma crítica que depois em outros termos o próprio René Guénon faria então em primeiro lugar esse é um julgamento injusto de toda a filosofia ocidental segundo quando o negro diz olha durante dois mil anos toda a filosofia esteve errada todo mundo errou e agora eu vou apresentar o certo a vocês já é pra começar a desconfiar um pouco porque a filosofia é uma tradição quer dizer você vai tendo um espé de efeito acumulado e você tem que raciocinar em cima do que os seus antecessores fizeram você não tem como derrubar tudo e o Heidegger é um dos grandes pais desse negócio que hoje se chama o desconstrucionismo tá certo então o desconstrucionismo consiste no seguinte consiste em você derrubar todos os pilares do conhecimento e daí sobra em cima o que sobra a vontade do Führer mais ou menos como Nietzsche a transvaloração de todos os valores você derruba todos os valores então não tem mais valor então agora só tem o que tem a total liberdade presta atenção quando você tem a total liberdade não há mais limite tá certo então quem é que vai ganhar a parada o mais descarado o mais despudorado sempre vai aparecer algum Hitler algum Fidel Castro e vai botar o pinto na mesa e dizer quem manda ele tá certo e é pra isso aí que o seu Heidegger contribuiu tá certo quem faz umas análises muito boas de Heidegger é o Eric Fergelin né V-O-E-G-E-L-I-N procure esse autor tá certo e você verá ali as observações arrasadoras eu vou tentar escrever algo mais pegar nas minhas aulas as coisas que eu já fiz e e voltar a isso tá certo lamentavelmente no nosso programa nós temos um limite assim o máximo que dá pra dizer é isso aí muito bem agora aqui o Silvio Camargo manda aqui uma um escrito de um amigo dele chamado Lucas Mafaldo sua política americana Bush e os neoconservadores entre a direita e a esquerda e ele menciona aqui as análises feitas por um autor chamado Justin Raimondo que defende que o neoconservadorismo está em total descontinuidade com a antiga direita americana pelo que eu entendi os artigos ele defende que o neoconservadorismo é simplesmente uma deturpação do conservadorismo original causar de certo modo a conversão de vários trotskistas à direita e esses ex-militantes trotskistas continuaram com alguns hábitos de pensamento típicos da ideologia que tem abandonado especialmente a ideia da revolução internacional que agora já não teria mais como objetivo a expansão do socialismo mas sim a da democracia olha esta esta ideia do Lucas Mafaldo estão certíssimas é exatamente isso eu sugiro que vocês leiam deem uma olhada esse é um no blog dele chama-se www.lucasmafaldo.com contracorrente.com.br é um blog de altíssimo valor onde se discutem questões verdadeiramente sérias e olha dos formadores de opinião no Brasil não tem nenhum que saiba o que se passa aqui dentro não tem um no Brasil na Folha de São Paulo no Estadão na Vire que tem a menor ideia do que é neoconservadorismo agora o Lucas Mafaldo tem porque ele acompanha se o sujeito está lendo aí o o o o o o Justin Raymond ah bom aí já está sabendo o que está falando então esse negócio do neoconservadorismo começou sobretudo com a influência do Leo Strauss dentre os filósofos que saíram correndo lá da 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 Alemanha nazista teve dois que foram muito influentes aqui um foi o Leo Strauss e o outro foi o Eric Fögel acontece que a influência do Eric Fögel foi muito lenta e só agora começou a vamos dizer a marcar presença mas o Leo Strauss foi para a universidade mais importante e teve uma repercussão enorme formou toda uma geração de intelectuais e esta ideia da revolução internacional feita desde os Estados Unidos é uma ideia deles e é uma ideia de Jirico por que é uma ideia de Jirico você vê quando teve o 11 de setembro o 11 de setembro foi um efeito vamos dizer foi causado por uma onda anti-americana que já havia fazia 10 anos essa onda americana anti-americana parte daqui de dentro mesmo parte dos Ted Kennedy Nancy Pelosi Michael Morris essa gente toda quando teve aquele ataque o que o Street Inteligente faria no lugar do George Bush é a hora que eu tenho é a oportunidade que eu tenho para liquidar esse bando de traidores tinha que ter chamado os caras a responsabilidade naquela hora e liquidar o inimigo interno primeiro que é o que se faz numa guerra numa guerra você não vai entrar numa guerra com um país dividido você primeiro liquida o inimigo interno e daí tu vai para a guerra o Bush fez o contrário ele quis simular uma unidade nacional como se vamos dizer esse pessoal todo o partido democrático fosse gente muito patriota e fazer a guerra lá no Iraque para espalhar a democracia no mundo conforme estava a ser recomendado pela escola do Léo Strauss resultado ele não ganhou o Iraque e os Estados Unidos hoje está pior do que antes porque o poder dessa turma o poder dos traidores cresceu demais se ele fez isso por burrice ou por estar comprado por eles eu não sei por que? porque tem um elemento que se chama CFR Council on Foreign Relations que é o órgão o órgão pensante do globalismo americano globalismo e portanto no fim das contas anti-americanismo o Bush é um membro do CFR então como observa aqui o Lucas Mafalda quando o pessoal fala em Bush eles pensam que é o sinônimo no Brasil o sinônimo do direitismo é o direitismo encarnado mas precisa ser muito burro para pensar um treco desse aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe que se ele é um conservador é na melhor de ponto conservador ambíguo que dá uma crava na ferradura e que muito da política dele pode ser explicado por burrice e muito pode ser explicado por um propósito deliberado de fortalecer o globalismo e enfraquecer o Estados Unidos e como é que o negro pode ser um defensor do interesse nacional quando ele mesmo já assinou esse pacto com Paul Martin e Vicente Fox para diluir as fronteiras entre Canadá México e Estados Unidos ou seja dissolver a América numa unidade administrativa chamada comunidade norte-americana você está evidentemente contra os Estados Unidos então vamos dizer o que hoje em dia quando se fala em político conservador você tem que tomar muito cuidado porque você vê o movimento revolucionário mundial tem 3 séculos já e ele atua em todas as frentes então se for um partido conservador no dia seguinte tem 50 agentes do movimento revolucionário lá dentro lutando por políticas não que sejam esquerdistas mas que enfraqueçam propositadamente o conservadorismo para ele dar a cara a tapa e vamos dizer se oferecer inerme perante o seu atacante revolucionário então é exatamente como eu estava dizendo o que o pessoal faz na igreja um ataca de fora e o outro de dentro não defende não defende por quê? porque ele foi contratado para não defender então é exatamente como é um processo que você tem qualquer doença você tem os ataques vindo do meio ambiente calor poluição frio etc e você tem os germes dentro que eliminam as suas defesas aí se não tiver isso se não tiver atacar pelos dois lados você nunca vai perder então quer dizer essa ideia idiota de que os perfis das correntes em disputa pelo poder no mundo coincidem com os nomes dos partidos mas só se vão cretinos agora no Brasil todo mundo acredita nisso bom no Brasil o pessoal acredita a nossa direita o que fez o PFR se transformou em um partido democrático e disse que a inspiração deles é o partido democrático americano quer dizer ora o partido democrático americano é a esquerda é o partido protetor do Fidel Castro protetor do Hugo Chávez protetor das Farc tá certo então a nossa direita que é burra pra caramba vamos nos inspirar no partido democrático americano porque eles acham que tudo que é americano é direitista mas olha o Brasil assim o Brasil está tão isolado da realidade não tem a fonte de informação olha esse pessoal de mídia está fazendo um trabalho de isolar o país do mundo que é uma coisa monstruosa né e muito bem vamos ver tem aqui algumas coisinhas que eu gostaria de comentar antes de acabar este 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 programa escreve aqui o Leandro Oliveira tá certo e ele pergunta por onde começar o estudo de filosofia Leandro eu não vejo mais o que que eu poderia te 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 recomendar se não você acompanhar minhas próprias aulas de conferência não vejo outra coisa quer dizer se eu tivesse outro meio de orientar as pessoas fora das aulas eu faria mas eu não tenho tá certo é verdade que nem todas as pessoas tem condição para fazer isso mas boa parte do material que eu dou nos cursos acaba virando apostila tá certo e ao longo do tempo eu vou tentar abrir ampliar o espaço desse programa para poder dar não apenas responder e-mail comentar notícias mas para poder dar aulas aqui no ar eu vou tentar fazer isso tá entendendo o pessoal muitas vezes pensa que história de filosofia é uma questão de ler livros eu falo não existe por exemplo agora como eu comecei estava mencionando agora mesmo existe uma série de exercícios de práticas mentais que você precisa ter para você enquadrar afinar a sua mente com o espírito filosófico tá certo isso é desconhecido de fato nos cursos de filosofia a pessoa não tem a menor ideia do que é isso agora em matéria de de leituras o que eu sugiro é o seguinte você pega todas as obras de um filósofo particular Platão e vai lendo lê Platão por 4, 5 anos não importa se você tiver dificuldade para entender vai e persiste 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 quando você achar que você está confuso você vai estar muito mais a sua cabeça vai estar muito mais organizada do que qualquer outra pessoa em torno vamos lá tinha outra pergunta aqui tinha um rapaz contando de um professor que estava sendo também tem alguém na linha vamos lá alô 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 caiu a linha caiu a linha caiu a linha então eu queria aqui recomendar um artigo para vocês muitíssimo importante vocês interessados vão no site www.cocusforamerica c-a-u-c-u-s for-f-u-a-r-america ponto com caucusforamerica ponto com e procura um artigo do rabino Arié Spero Arié a-r-y-e-h Spero s-p-e-r-o sobre a American Civil Liberties Union a clue enemy of American Christianity você vê que coisa a coisa mais irônica do mundo é que hoje são os autores judeus e sobretudo os rabinos os únicos negros que defendem o cristianismo não aparece um porra de um bispo num cardeal para escrever essas coisas se os caras pediram demissão se vender para o inimigo o que a gente faz a gente pede socorro para o rabino e ele socorre então vai lá leia esse negócio isso é muito importante aqui na América o jornalista que mais defende cristianidade é o Don Feder que é o que? é um judeu ortodoxo agora apareceu também é o rabino o cara o maior estudioso de genocídio anticristão é o Michael Horowitz não o David Horowitz Michael Horowitz que foi o sujeito que durante a década de 90 ele ano após ano foi juntando lá os dados sobre genocídio anticristão no mundo inteiro ele disse olha se quer saber se não for os judeus nós estamos ferrados porque esses bispos caridade não fazem a coisa nenhuma estão tudo vendidos para a teologia da libertação e os pastores também todo mundo eles querem dizer ah nós aqui não falamos de política nós aqui transformamos para agora evangelho amor tu é um vendido então trabalha para o satanás para com esta coisa quer dizer tu não defende o teu irmão que está sendo lá assassinado e vem me falar de cristianismo ou que tu quer sombra água fresca tu quer coletar o dízimo e ficar aí falando amor da caridade que porra é essa vocês não tem vergonha na cara vamos lá alô alô quem está na linha alô caiu de novo caiu de novo tem alguém tentando ligar aqui agora atenção tem outra carta meu nome é Cássio eu tenho 18 anos entrei no curso de ciências sociais pela universidade federal do Paraná recentemente durante a meia de abril desse ano pude viver um caso que deixou bem claro as pretensões dos movimentos sociais supostamente defensores das minorias oprimidas as aulas de história do pensamento econômico eram ministradas para um professor doutor em economia que também atua como economista nessas aulas inevitavelmente o tema da propriedade privada se tornou um motivo de discussões quando o professor fez uma breve menção à invasão de propriedade pelo MST o professor por expressar de maneira muito sutil sua posição liberal em relação ao assunto foi rechaçado em tom intimidador por alguns dos alunos associados a partido político de esquerda do MST olha o que eu estou dizendo você começa com conversa educada você se ferra você está entendendo olha eu discuti com gente do MST eu fiz uma assembleia inteira do MST calar a boca porque eu os mandei calar a boca cala a boca burro os caras ficaram tudo com medinho você está entendendo agora chega lá o professor com essa boiolice de doutrinas liberais os caras te sobem em cima seja homem rapaz enfrenta os caras o que é isso bom vamos lá o professor o professor foi rechaçado em tom intimidador por alguns alunos associados a partir do político de esquerda apoiadores do MST a partir desse dia boicotes começaram a ser realizados as aulas de história do pensamento econômico e os poucos alunos dessa ala esquerda que ainda compareciam a aula adotaram postura hostil ao professor foi então que em uma das aulas o professor ao relatar a visão de economistas clássicos sobre o homossexualismo adicionou o comentário pessoal de que homossexual é uma degradação do homem esse foi o estopim para que na aula seguinte os alunos associados aos partidos de esquerda juntamente com uma colega associada ao movimento GLBT interrompesse a aula e desse início a uma sessão de acusações ao professor as acusações foram feitas da maneira mais rude possível e os alunos chegaram ao ponto de falar para o professor que ele não tinha sério para entender suas reivindicações por respeito da comunidade GLBT a discussão foi longa e o professor foi até uma acusação de racista o negócio começa assim primeiro você é reacionário depois você é homofóbico depois você é racista depois você é nazista depois você é culpado por Auschwitz então o que tem que responder para esses caras vai tomar no cu você vai responder educadamente não meu filho eu não sou tem a dó de mim não pode não pode quer dizer esse professor certamente não é nada disso mas é um molenga é por isso que acontece é o que disse olha quem disse foi muito certo o Donald Rumser a fraqueza atrai a agressividade você está entendendo eu já vi tanto jornalista amigo meu cara que se recusa a luta ideológica se recusa a denunciar o comunismo e fica só com essa conversinha de corrupção de dinheirinho todos eles estão cheios de processo eu que falo a coisa inteira cuspo na cara nenhum tem cara de me processar se você me processar vai ser a boa oportunidade que você me deu na vida porque é a oportunidade de eu provar oficialmente o que eu estou dizendo e tu vai sair de lá direto para a cadeia além dos crimes que você fez tu ainda tem mais um que é a denunciação caluniosa então esse pessoal de movimento gay vamos processar porque ele é homofóbico eles ficam cochichando mas não fazem agora faça faça vem me processa por homofobia desgraçado me processa que eu falo prova que você está mentindo prova sua má fé tá certo e você sai de lá direto para a cadeia então o que é isso então nazista é a puta que eu pariu homofóbico é a puta que eu pariu tá certo e não me veia pedir para ser educado porque você se você me imputa um crime e eu digo apenas que sua mãe é puta que não é crime eu estou te acusando de coisa mais branda a minha acusação é mais branda do que a sua então dobra a língua engula essa língua desgraçado e é assim que esse professor tinha que fazer o dia que vocês começarem a responder a criminosos na linguagem com que se fala criminosos tá certo eles vão ficar mais bonzinhos tá agora veja aqui no caso depois disso o professor se retratou e falou que não voltaria mais a fazer esses comentários mas que ele já possuía conceitos sobre o homofobia e não preconceitos e não teria como reformular a sua consciência quer dizer o sujeito que está falando com seriedade então ele ainda é obrigado a pedir desculpa ora preste bem atenção este movimento ele não tem nada a ver com defesa de interesses reais da população homossexual ele tem a ver tem que ver a dar com para um grupo militante ativista e ambicioso o poder de botar na cadeia quem ele quiser porque o número de condutas que podem ser condenadas como homofóbicas é imenso pior ainda note bem eles estão querendo uma lei que coloque na cadeia por crime coloque na cadeia por suposto crime de homofobia antes da lei ser aprovada eles já processam as pessoas por crime de homofobia e entre outros crimes de homofobia existe o de se opor a promulgação da lei isto é nazismo em estado puro quer dizer você propõe uma lei e a lei já criminaliza quem é contra a aprovação da lei você já viu isto? quer dizer a discussão da lei já é criminalizada pela lei mesmo e vocês caem nesse engodo e querem discutir educadamente com o senhor que faz isso quem propõe isso é criminoso bandido é mente perversa você está entendendo? perversa não por causa do homossexualismo se ele saísse não com 500 homens que nem o Luiz Mota com 5.500 não seria perversidade comparado com isto isto sim é perversidade não estou falando da sua conduta sexual seus vagabundos estou falando da sua conduta política humana tá certo? eu não tenho nada a ver com quem você transa tá certo? e nunca abri minha boca para criticar ninguém por ter transado com esse e aquele mas peraí vocês inventaram uma lei que já criminaliza quem a discute? ah não e ainda dizer que vocês são minoria perseguida vocês são perseguidores nazistas totalitários bandidos criminosos não tenho nem um pouco respeito por vocês não tem outro ainda que escreve ah você está associando a homossexualidade a pedofilia eu sou associando? não quem está associando é o Luiz Mota com aquela carta dele indecente sobre o moleque ideal em que ele faz a descrição de um adolescente e se baba de atração sexual por um adolescente e depois informa que o adolescente é uma carteira de identidade de 18 anos que palhaçada é esta e quem está associando é o Denilson Lopes líder gay que faz conferências condenando como intolerância qualquer condenação que se faça a pedofilia são eles que estão associando eu não estou associando coisíssima nenhuma eu para mim eu sei a diferença eu sei a diferença entre uma relação homossexual entre gente adulta e com o moleque agora vai explicar isso para o Luiz Mota e vai explicar isso para o Denilson Lopes tem alguém aí na linha? mas quase não temos mais tempo quantos minutos temos aí? alô? alô? quem está na linha? alô? não estou ouvindo nada não estou ouvindo se liga essa aqui está muito ruim alô? por favor as pessoas que telefonarem você abaixa o volume do seu computador senão fica quatro vozes em vez de duas e ninguém entende nada vamos ver tem mais um aí na linha vamos lá alô? eu? é é André Porto Alegre oi, tudo bem? está ouvindo? estou ouvindo faz horas que você não vem para Porto Alegre eu não posso sair daqui rapaz porque sabe que o senhor entra aqui nos Estados Unidos com visto de jornalista se ele sair ele tem que fazer papelada tudo de novo eu sou aqui prisioneiro do tio Sam tudo bem olha uma questão que eu gostaria de falar contigo é o seguinte o ano passado em julho um jornalista chamado Jorge Serrão eu não sei se tu conhece conheço pois é ele colocou no blog dele o seguinte que a eleição presidencial do Brasil já foi decidida isso em julho do ano passado tá e que o pleito na verdade houve uma reunião entre a cúpula do PT e o pessoal do PSDB aqui no Brasil essa reunião inclusive foi em Nova York eu não sei se isso é verdade mas você veja se não existe um acordo prévio se não existe nas outras duas eleições se não existe um acordo prévio existiu pelo menos um acordo implícito um acordo tácito porque a pergunta é a seguinte por que que esse pessoal sabendo todas as atividades criminosas do Foro de São Paulo não fala uma palavra por que que eles acobertam esses verdadeiros crimes do PT e ficam falando de picuinha de desvio de dinheirinho e tal claro que estão querendo proteger claro que estão querendo excluir tá certo o confronto ideológico claro que estão querendo acobertar o movimento comunista o senhor Geraldo Alckmin é culpado disso o senhor Zé Serra é culpado disso o senhor Fernando Henrique Cardoso é culpado disso tá certo então se existiu um acordo é criminoso e se não existiu tá certo esta subserviência esta conivência é criminosa do mesmo jeito com certeza tá certo então não é preciso conjetuar que houve uma conspiração se não houve é pior ainda porque isso o negro não combinou nada mas ele fez tudo que o outro quer que faça então ele fez porque ele é um puxa-saco compulsivo você tá entendendo então você bota um candidato e como opositor dele você puxa-saco dele mesmo o que que é isto isso é eleição de carta marcada com certeza inclusive isso foi tramado pelo centro tricontinental que representa a nobreza econômica da Europa europeia evidentemente é difícil porque você veja o Brasil é o país mais subserviente a política globalista que tem no mundo o Brasil não passa uma lei que não venha ditada pela ONU e agora note presta bem atenção agora houve essa crise aérea e o que o pessoal está propondo uma intervenção internacional exato olha inclusive isso não foi montado para facilitar uma intervenção internacional então é muita coincidência agora eu digo dez anos antes da eleição do PT você quer ver o que é entreguismo vote no PT põe o PT no governo e ele vai entregar tudo como já está entregando inclusive o CFR está por trás disso a esquerda latino-americana trabalha para o esquema globalista internacional isso é uma coisa óbvia o o conselho de relações interiores dos Estados Unidos inclusive está por trás disso o CFR mete a mão em tudo inclusive eles estão por trás do fórum de São Paulo não tem a menor dúvida não tem não tem a menor dúvida o pessoal de lá mantém muito boas relações com as Farc gente do CFR já fez várias viagens na Colômbia teve conversações muito simpáticas com as Farc nós temos que começar a esclarecer isso nós temos que fazer que nem o americano faz o americano vasculha tudo descobre tudo e conta tudo agora o pessoal no Brasil só tem curiosidade quando é coisa de dinheiro parece que o dinheiro é mais precioso do que a vida humana entendeu quer dizer esse pessoal de Farc estão sendo responsáveis hoje através do Comando Vermelho do PCC pela morte de 40, 50 mil brasileiros por ano ninguém lega pra isso agora quando desvia um dinheirinho todo mundo fica assustado ou o ministro faz top top quer dizer não é porque esse Marco Aurélio Garcia não deve ser punido porque ele fez top top ele deve ser punido porque ele é o Marco Aurélio Garcia do fato de ser o Marco Aurélio Garcia já deveria ser proibido ninguém pode ser o Marco Aurélio Garcia tá entendendo então é isso aí quer dizer eu não sei se o Serrão tem razão com relação ao fato mas ao espírito o significado sem dúvida que tem sim mas a coincidência a coincidência é o seguinte ele relata esse fato e por coincidência estava o José Ferro em Nova York eles estavam lá todos eles o Aécio Neves que é o futuro presidente da república segundo a visão dele não é estavam todos reunidos em Nova York mas veja que esta elite globalista decida os destinos do mundo é natural porque eles acham que eles são os governantes do mundo eles acham que são os iluminados eles sabem tudo quer dizer há 50 anos só fazem cagada uma atrás da outra só coisa horrorosa mas tem dinheiro no bolso e acha que pode, faz acontece junto a essa gente demais Jorge Soura só pronto estamos liquidados nós estamos na mão não é mais cientista louco é milionário louco gente muito perigosa eu diria perigosa porque acha que sabe ninguém pode decidir os destinos da humanidade e assim nenhum país todo mundo quer soluções globais pra tudo ninguém tem cabeça pra isso meu Deus do céu e outro problema Olavo aqui no Brasil tá faltando uma liderança pra se contrapor ao que existe por aí eu não consigo enxergar nenhum a nossa direita nossa direita se não é vendida é dada porque no Brasil você pode ser corrompido o cara você nem precisa dar propina pra ele é a propina potencial que o senhor acha que você pode dar propina e já começa a trabalhar pra você ou então ficar com medo pega a síndrome de Estocolmo já cai de joelho na frente do inimigo dentro de você é maravilhoso olha aí o nosso presidente operário essa putada todos esses banqueiros capitalistas todo mundo lambendo o saco de Lula tá aí Fernando Collor lambendo o saco de Lula meu Deus e os caras não querem que eu fale palavrão agora presta atenção estude a vida do maior dos brasileiros que foi José Monifácio Andrade Silva ele dizia um palavrão atrás do outro passava o dia xingando porque não aguentava essa merda já naquele tempo agora o Brasil hoje está pior do que no tempo da independência é muito pior tá certo então olha infelizmente nosso tempo acabou temos que acabar o programa já antes que nos cortem um grande abraço abraço boa sorte muito obrigado a todos até a semana que vem abraço boa sorte muito obrigado a todos até a semana que vem abraço boa sorte muito obrigado a todos até a semana que vem abraço boa sorte muito obrigado a todos até a semana que vem Tchau.